Oi gente, começando mais um Por Aqui. Hoje nós estamos aqui na Sala São Paulo, que é sede da nossa Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Esse prédio maravilhoso, um patrimônio histórico, bem aqui no centro de São Paulo. Vamos lá conhecer? O Por Aqui começa agora! A Sala São Paulo Agora a gente vai falar com a Mayara, essa menina linda que sabe tudo de história, inclusive aqui da Sala São Paulo, que antes de começar estava me explicando aqui um monte de coisa desse lugar lindo. Mayara, conta pra gente um pouquinho da história da Sala São Paulo. Bom, então eu estava comentando com você que aqui a gente tem a Sala São Paulo, mas isso tudo é chamado Complexo Cultural Júlio Prestes, e ele sim é o lar da Sala São Paulo. E da Fundação Osesp, que é quem administra todo esse espaço, basicamente. Vou remontar como eu faço história, vou voltar um pouquinho no tempo. Antes de se tornar a Sala São Paulo e o Complexo Cultural, esse espaço era uma estação ferroviária, chamada Surocabana, então uma empresa brasileira. Ela transportava pessoas, mas também o principal produto do século XX, que é o café. Então, todo o prédio é recheado de referências ao café, desde o piso até o teto, a gente vai ter referências de flor do café. Sempre pra lembrar o produto que deu a riqueza mesmo pra produção desse prédio. Acabou ficando a Sorocabana até a década de 70, depois foi mudando de administração. Aí, a plataforma que é onde ficava mesmo, a Sorocabana, hoje virou da CPTM. E aí, a Osesp assumiu todo esse prédio em 97. E aí, eles começaram a construção da Sala São Paulo em 1997 e finalizaram em 1999. Então, ela foi inaugurada em 9 de julho de 1999. E desde então, ela foi se tornando uma fundação e uma academia e trazendo novos alunos e novos visitantes e muitas crianças pra esse espaço, que é um patrimônio cultural tombado. Então, tem toda a questão de preservar também a memória entre o antigo e o que é o novo, que é a Sala São Paulo. E me conta, assim, você falou sobre visita das crianças e tudo mais. Tem algum projeto específico de criança pra inserir eles nesse mundo? Sim. Bom, eu faço parte do núcleo educacional aqui da Fundação Osesp. Então, a gente tem alguns projetos. Então, além da academia, dos músicos mesmo, que tem a formação deles, a gente tem os projetos de coro infantil, juvenil, adulto. Eu faço parte da visita monitorada, que a gente chama de núcleo de educação patrimonial. Então, eu sou uma das monitoras dessa visita monitorada. E a gente recebe todo dia crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo tipo de pessoa aqui pra fazer as visitas. E aí a gente conta um pouco da história desse patrimônio. A gente vai na Sala São Paulo, que eu conto um pouco da questão da acústica, de como surgiu, do arquiteto que planejou a sala. O que eu acho muito legal também de contar é que a gente faz visitas com audiodescrição. Então, a gente tem uma visita especial pra pessoas cegas, que dura duas horas. Então, tem todas as questões de detalhar, de contar o espaço que a gente tá. E é um projeto bem bacana que a gente tem, além das visitas regulares. Tem também o Descubra Orquestra, que é um projeto lindo que o pessoal do Educacional faz. Que é um projeto de formação de alunos e de profissionais da educação. Então, muitas escolas vêm aqui na USESP fazer... Tem o Descubra Orquestra. Então, é um projeto que os concertos, acontecem os concertos com 1.500 crianças. Eles lotam a Sala São Paulo. E aí é tudo de graça, obviamente. E eu faço uma espécie de pequena visita monitorada. Um pocket tour pra eles lá no palco. E aí a gente faz também muitas gincanas. Então, tem todo um projeto de tentar trazer as crianças de uma forma mais divertida. Pra eles não acharem também a história maçante, né? Como muitos achavam no colégio. Não, mas é lindo, gente. Quando eu entrei... E olha que a gente ainda nem fez esse tour, né? Pelo complexo. Mas é muito lindo. E eu não sei como que eu não conhecia, né? E tantos anos em São Paulo. Eu acho muito bacana isso. Inserir as crianças. Isso já foi cultural pra eles. É muito bacana. Agora, qual a capacidade, assim, da sala? A sala tem 1.499 lugares, bem específico. Contando os espaços pra cadeirantes, claro. Então, a gente tem diversos níveis. E aí depende muito do conserto também, né? A capacidade que eles vão abrir pra venda. Então, se vai ser um conserto de câmara, muitas vezes vai ter uma capacidade menor também. Tudo contando também com o teto tão especial da sala, né? Que se movimenta. E aí, isso também vai variando a quantidade de pessoas e a altura do teto também. Eu não sei se a galera de casa tá ouvindo, né? Mas a gente tá num ensaio. É uma coisa linda de ouvir. Tomara que vocês estejam ouvindo. Mas esses ensaios, eles podem ser assistidos? É um ensaio livre, aberto ao público? Então, a gente tem os ensaios abertos, que costumam acontecer de quinta-feira a 10 da manhã, como tá acontecendo hoje. E aí, esses são abertos ao público. Tem um valor, mas é um valor bem mais acessível, por exemplo, do que muitos concertos. Mas aí, a gente tem também os matinais, porque muitas pessoas trabalham durante a semana. Então, tem os concertos matinais, que é um projeto muito legal da USESP, que são concertos totalmente gratuitos, de sábado e domingo, 11 da manhã. Então, você pode sentar no lugar que muitos falam ser o melhor da casa, que é o Balcão Mezanino, completamente de graça. Então, dá pra trazer mesmo a família inteira. É só fazer a reserva dos ingressos no site da USESP e assistir um concerto completamente gratuito. Uau! Então, não é só vir, né? Você tem que entrar no site. Explica pra gente, Maiara, como funciona. Tem o site da Fundação USESP, e aí dá pra entrar e dá pra ver toda a programação. Inclusive, eles já lançaram a temporada 2023, então dá pra acessar. Tem o livrinho digital, e aí você pode ver o que você se interessar. E aí, eu sempre dou uma dica pro pessoal que vem fazer a visita, que é, eles sempre abrem pra reserva dos ingressos na segunda-feira, 10 da manhã, antes do sábado e do domingo. Então, eu sempre dou essa dica, porque muita gente vem de fora, vem do Nordeste, do Sul, do Norte, de outros países. E aí, eu dou essa dica pra eles tentarem fazer a reserva na segunda-feira, 10 da manhã, que é quando abre, porque, dependendo do concerto, esgota em uma hora. Então, é melhor garantir, né? Se você gosta de algo que vai acontecer aqui. Então, corre lá, gente. Segunda-feira, 10 da manhã, você já corre lá no site. Qual que é o site? É o zesp.arte.br. Isso. É só escrever a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que aí já vai aparecer o site. Isso. Ou Sala São Paulo também aparece. Vale a pena. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, depois de vocês assistirem a um espetáculo maravilhoso ou fazer uma visita monitorada desse lugar lindo, incrível. A gente está aqui na lojinha e deles os souvenirs, broches, echarpes, tudo, tudo, tudo é ligado à música clássica, música boa. Os livros também que encontram aqui, além de ter um café super charmoso, maravilhoso, e ter um diferencial que só tem aqui, gente. Aqui é o único lugar que tem DVDs e CDs de música clássica. Então vale muito a pena. Maiara, eu quero te agradecer demais. Foi um prazer, assim, de ficar te ouvindo, já é muito bom. E agora eu queria que você falasse para o pessoal de casa o horário de funcionamento aqui do complexo. Bom, hoje eu vou falar um pouco dos concertos, que vale muito a pena para todo mundo, e da minha visita. Então a gente tem os concertos mais regulares, que são de quinta e sexta, 8h30 da noite, e sábado, 4h30 da tarde. Tem os matinais, que eu comentei com vocês, 11h da manhã, e tem também os ensaios abertos, 10h da manhã. Tem as visitas, elas costumam acontecer durante a semana em dois horários. Então a gente tem o horário da 1h da tarde, 4h30, e de finais de semana, geralmente no sábado, 1h30 da tarde, e no domingo, 1h. Então a gente costuma ter esses horários, mas tem o restaurante também aqui da sala, que funciona até no meio-dia às 3h da tarde. Tem lojinha, tem café aqui na parte do térreo. Então, acho que é basicamente isso, tem esses horários. Se vocês quiserem marcar uma visita, é só entrar no site da USESP. Tem o Instagram também da USESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Tem o Instagram da Sala São Paulo, e aí já vai ter as informações da visita monitorada. Tem o e-mail para marcar a visita, o telefone, se vocês quiserem. Sempre a gente faz por reserva, porque aí tem que juntar os grupos certinho. Mas esse espaço é um patrimônio que é para servir para a população mesmo. Então é sempre uma felicidade receber muitos visitantes aqui. Então é só vir, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Foi, o prazer foi todo nosso. Gente, a gente faz tudo com muito carinho. Muito obrigado por vocês estarem aí, sempre acompanhando por aqui. É sempre um grande prazer para a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri